A Lei nº 9.991, criada em julho de 2000, estabelece que as empresas de energia elétrica reguladas pela ANEL devem aplicar anualmente um percentual mínimo de sua receita operacional líquida em projetos de pesquisa e desenvolvimento e de eficiência energética no setor de energia elétrica. Durante esses 20 anos, os dois programas têm criado os regulamentos, selecionado os melhores projetos e acompanhado a aplicação adequada dos recursos. Os programas buscam promover a cultura da inovação, estimulando a pesquisa e o desenvolvimento no setor elétrico brasileiro e a cultura da eficiência energética, por meio de projetos voltados ao uso racional da energia e ações de redução do consumo de energia elétrica. O Programa de Pesquisa e Desenvolvimento, regulado pela ANEL, dispõe anualmente de R$ 550 milhões em média. Participam de sua operacionalização as empresas reguladas e as entidades executoras dos projetos, entre elas universidades, centros de pesquisa, fabricantes, consultorias e prestadores de serviços. O sucesso do programa depende da qualificação técnico-científica dos pesquisadores envolvidos e da natureza dos resultados quanto à criatividade científica e inovação tecnológica, seja de processos ou de produtos. A transformação dos resultados das pesquisas em inovação tecnológica é a mola mestra do programa. Além dos produtos gerados pelos projetos, foram registrados no INPI cerca de 325 pedidos de patentes e 1.200 pesquisadores que atuaram nos projetos realizados receberam títulos de pós-graduação. Além disso, houve melhoria da infraestrutura de laboratórios de universidades e centros de pesquisa no Brasil e mais de 3.900 artigos técnicos foram publicados em eventos e periódicos nacionais e internacionais. Como destaque do programa de pesquisa e desenvolvimento, podemos citar as chamadas de projetos estratégicos de P&D. Os temas desses projetos são considerados de grande relevância para o setor elétrico brasileiro. Demandam estudos e desenvolvimento de novos conhecimentos tecnológicos e exigem esforço conjunto e coordenado de várias empresas e entidades executoras. A ANEL define o escopo do projeto, os resultados esperados e o cronograma de execução. Como resultados, surgem novos modelos técnicos e comerciais de inserção de fontes renováveis na matriz elétrica e novas tecnologias no setor. Além disso, geram subsídios para o aprimoramento regulatório e compartilhamento de resultados por meio de projetos cooperativos. Informações sobre o programa estão disponíveis no portal da ANEL, na área específica de pesquisa e desenvolvimento. Já o Programa de Eficiência Energética, regulado pela ANEL, tem como objetivo principal promover o uso eficiente e racional de energia elétrica em todos os setores da economia. O programa também dispõe anualmente de R$ 550 milhões, em média. A execução de projetos de eficiência energética do programa ocorre em todo o território nacional. Visam a economia de energia elétrica, evitando, assim, a construção de usinas e linhas de transmissão e distribuição, além de reduzir o impacto ambiental e possibilitar a melhor utilização de recursos públicos. Os projetos são classificados nas seguintes categorias. Público. Visam combater o desperdício de energia elétrica nesse setor e melhorar as condições das instalações, particularmente em hospitais públicos. Educacionais. Tem por objetivo capacitar professores para serem multiplicadores das ações do uso eficiente da energia elétrica, promovendo a mudança de hábitos dos alunos e de suas famílias. São realizados em conjunto com a rede de ensino oficial. Geração distribuída. A instalação de usinas de mini e micro geração de energia elétrica em consumidores finais é uma ação de eficiência energética. Desde 2013, o PEE custeia a implantação de novas unidades de geração distribuída em todo o país. Baixa renda. Ações relacionadas à troca de equipamentos e adequação das instalações de consumidores residenciais dessa classe de consumo. Reciclagem de resíduos. Consiste na troca de resíduos recicláveis por créditos na conta de energia dos consumidores. O material recolhido é destinado à indústria de reciclagem. O projeto Procedimentos Médicos para Incremento da Eficiência dos Atendimentos Emergenciais de Queimaduras de Acidentes Elétricos é um dos exemplos da relevância social do programa de pesquisa e desenvolvimento. O projeto teve por objetivo desenvolver métodos para agregar eficiência ao padrão cirúrgico tradicional no tratamento de lesões ocasionadas por queimaduras de choques elétricos. A utilização de pele de tilápia no tratamento de queimaduras se mostrou eficaz e repercutiu na mídia nacional e internacional. Iniciado em 2015, o projeto de eficiência energética na Estação Elevatória de Água França Pinto é outro caso de sucesso. Com o projeto, foram economizados 2.121 MWh de energia elétrica ao ano, além da redução de demanda no horário de ponta de 712 kW. Houve também a modernização das instalações elétricas, com a retirada de equipamento com mais de 30 anos de uso e a redução de custos operacionais e de manutenção. Realizado no âmbito do programa de eficiência energética, Pituassu foi o primeiro estádio de futebol com energia solar da América Latina. A energia gerada em Pituassu é usada nas instalações do estádio. A produção excedente é injetada na rede de distribuição e utilizada em instalações administrativas do governo. A instalação do novo sistema proporciona economia de cerca de R$ 120 mil por ano, além de reduzir os impactos ambientais. Esses foram alguns dos projetos de destaque dos programas de pesquisa e desenvolvimento e de eficiência energética da ANEL, e que, junto a milhares de outros projetos, continuarão beneficiando a sociedade ao longo dos anos.